Polícia fecha o cerco em um dos bairros de maior vulnerabilidade no município de São José. Já já você vai ver detalhes ao vivo dessa mega operação que está acontecendo agora aqui na grande Florianópolis. E você vai ver também em menos de 24 horas. Três mortes foram registradas em acidentes graves nas rodovias federais que cortam Santa Catarina. E os detalhes da mega operação desencadeada juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Guardas Municipais. Onde 71 carteiras de habilitações foram apreendidas. E você vai ver também. FBI vem a Santa Catarina para recolher DNA de uma criança que está desaparecida há mais de um ano. Vão recolher dos familiares para saber se uma outra criança encontrada morta no estado de Massachusetts. pode ser a brasileira que desapareceu quando o pai dela foi encontrado dentro de um carro morto no veículo, carbonizado. Você vai saber também os detalhes da operação desencadeada no subestado. Em Criciúma, policiais militares apreenderam mais de um quilo e meio de maconha. Os detalhes também dessa operação você vai ver na sequência do Brasil. Gente, e ainda em Criciúma, no subestado, policiais civis da BIC descobriram uma quadrilha que, viajando no Rio Grande do Sul, roubando e furtando veículos. E aqui em Santa Catarina, os veículos eram clonados e vendidos. Já já os detalhes dessa mega operação que colocou atrás das grades duas mulheres que tinham como fachada um salão de beleza em uma das principais cidades do subestado. Essas e outras informações você confere a partir de agora aqui na tela da Band, porque está no ar o Brasil, gente, Santa Catarina. De volta agora em definitivo na tela da Band, 4 horas da tarde, mais 20 minutinhos daqui a pouco. Informações também do subestado em caso que aconteceu em Laguna ontem, por volta das 10 horas da noite, um criminoso entrou em uma farmácia, rendeu o atendente, e durante a ação e durante o assalto, ele acabou mordendo a orelha da atendente, arrancou pedaço da orelha, na cor do pedaço do cabelo da jovem, só que acabaram fazendo com que ele fosse rendido, e aí ele, depois de apanhar bastante, acabou se fingindo de morto. Daqui a pouco o Ranta do Sky traz detalhes dessa ocorrência que aconteceu em Laguna, no sul do estado. Também temos informações já já com a Amanda, direto de Itajaí, de mais uma ação da polícia em Itajaí. Todas as informações para você. E você pode participar conosco, interagir, mandar sua mensagem, foto, vídeo, através do Facebook do programa, www.facebook.com.br BrasilGenteSC, ou colocar aqui em cima na página de busca BrasilGenteSantaCatarina. Você também pode, além de participar conosco, curtir a nossa página, ver todos os dias, terminar o programa ao vivo na Band, no máximo uma hora depois, já vai estar aqui na tela da Band pra você, na íntegra do programa, pra você rever as principais informações, tá certo? É só participar conosco, interagir com a gente e ter as melhores informações, tá certo? Tem também o WhatsApp do programa, tem o nosso e-mail, coloca o e-mail primeiro, brasilgente.com.br, ou o nosso telefone, que é 48-323-9107. Tá aqui embaixo pra você, tá aqui ó, brasilgente.com.br, ou através do telefone 48-323-9107. Para dar o tiro pra nós da tela, o Facebook do programa, bota o WhatsApp aqui, que eu recebi várias informações. Ontem nós mostramos um caso de uma jovem que acabou sendo vítima de serol. Lembra que nós comentamos ainda que muita gente soltando pipa com o serol? Dá uma olhada, um telespectador da região de Blumenau, pelo que eu entendi, ele nos mandou esse vídeo que mostra exatamente os meninos na rua soltando pipas. E ele ainda fala no áudio ali, ó, o pessoal tudo com serol. E é um total desrespeito. Ele mandou esse vídeo pra gente ontem por volta das 5h50, quase 6h da tarde. E daí a imagem do telespectador que nos mandou o vídeo e tá aí na tela da Band. É impressionante, né? As pessoas, elas acabam soltando aí da pipas com serol, trazendo prejuízos para a população. E a gente acaba tendo que conviver com esse drama. Aqui na Via Expressa Sul Florianópolis também é constante o uso dessas pipas com serol. E não são só crianças, infelizmente há adultos também. Deixa eu só perguntar lá, nós não temos a matéria agora? Ah, eu já vou chamar direto... Não temos informações do pessoal de Criciúma, da DEC? Ah, então o pessoal de Criciúma acabou encontrando carros roubados no Rio Grande do Sul, que estavam sendo vendidos em Santa Catarina com placas clonadas. Eu conversei com o delegado Portolini e ele nos deu a informação de que duas mulheres que tinham um salão de beleza em Criciúma, no subestado, é quem estavam comercializando esses veículos em Santa Catarina. Você pode ter sido vítima dessas mulheres. Coloca no ar. O delegado Rodrigo Portolini, coordenador da delegacia responsável por investigar furtos e roubos de veículos em Santa Catarina, recebeu uma informação junto com os policiais de uma quadrilha que via agindo no Rio Grande do Sul com roubos e furtos de veículos, e esses veículos eram trazidos ao estado, e aqui clonados, e depois vendidos e colocados novamente em circulação. A investigação apontou que em Criciúma, no sul do estado, esses quatro carros apreendidos na noite de ontem, juntamente com outras duas pessoas, eram veículos produtos dessa quadrilha, ou seja, roubados do Rio Grande do Sul. E a investigação apontou que eram verdadeiros. Esses carros são clonados, delegado. Exatamente. No decorrer da noite e madrugada, acabamos por aprender esses quatro veículos na cidade de Criciúma, sendo que em perícia realizada por nossos agentes aqui da DEIC, verificou-se que todos eles estavam adulterados, tratando-se de veículos clonados, e todos eles eram oriundos de assaltos ocorridos na Grande Porto Alegre. Detalhe desses carros, doutor, são carros novos, e as pessoas que estavam com esses veículos, quem eram? Na realidade, alguns compradores de boa-fé, que foram conduzidos à delegacia e prestaram esclarecimentos, e essas duas pessoas que estavam responsáveis pelo comércio desses veículos na região de Criciúma. Duas mulheres? Exatamente. São duas mulheres que foram autuadas em flagrante e encaminhadas ao presídio feminino de Criciúma. A investigação agora vai apontar se elas tinham envolvimento direto com a quadrilha, ou se receptavam esses veículos, de forma a saber que eles eram produtos de fruto, e aqui faziam, ou esquentavam essa documentação. É, exatamente. Na verdade, a questão da documentação e da adulteração ainda há de ser apurada, mas é certo que essas pessoas receptavam esses veículos, visto que inclusive comercializavam esses veículos na região, oferecendo para diversas pessoas, estabelecendo preço, o que caracteriza inclusive a receptação qualificada por tratar-se de atividade comercial envolvendo o produto ilícito. Delegado, essa quadrilha, ou essa venda desses veículos, só acontecia em Criciúma, no sul do estado, ou em outras regiões do estado? É, na verdade, esse pessoal que foi preso, esse esquema que foi desarticulado, agia principalmente na região de Criciúma. Entretanto, há diversas ramificações trabalhando com esse tipo de atividade em todo o estado de Santa Catarina. Atividade essa que é constantemente combatida pela divisão de furtos e roubos de veículos, com o apoio dos demais órgãos da Polícia Civil pelo estado inteiro, tanto inteiro quanto de torno. Pode saber se a pessoa acabou adquirindo outros veículos dessas mulheres, já que elas vendiam bastante carros, as pessoas que agiram nesse caso de boa-fé e que podem acabar se tornando vítimas aí dessa padrinha? É, na realidade, uma característica desse pessoal era o seguinte, eles vendiam veículos através de procuração, mediante a informação de que seriam veículos financiados e que teriam que ser acertados com a financeira. Então, se alguém tiver essa procuração, se alguém tiver alguma documentação semelhante a essa, dessa apreensão, é interessante ligar para a DEIC aqui no 3281-4200, que a nossa equipe irá checar a documentação e fazer uma perícia no veículo para verificar a autenticidade dos mesmos. E aí, então, se você foi vítima ou acredita ter sido vítima dessa quadrilha que vendia esses carros com placas do Rio Grande do Sul, mediante procuração, eram vendidos por duas mulheres que tinham salão de beleza em Cristiúma, no sul do estado. Entre em contato com a DEIC 48-3281-4200. O delegado Botolini, responsável pela delegacia que investiga roubos e furtos de veículos da DEIC e que já vinha há algum tempo investigando essa quadrilha, ficaram até seis horas da manhã em Cristiúma, no sul do estado, de onde vieram trazendo os veículos. As duas mulheres permanecem presas em Cristiúma, já que não havia condições de elas ficarem aqui, já que a cela da DEIC está lotada com os doze presos na operação desencadeada pela delegacia de defraudações que vem investigando um golpe na prefeitura de Florianópolis. Então, tá aí. Duas mulheres, elas agiam em Cristiúma e na região, tinham um salão de beleza e vendiam esses veículos baseados em procurações. E aí, através disso, elas conseguiam já arrecadar parte do dinheiro pra ir movimentando a quadrilha, que agora vai ser investigada para que outras pessoas possam ser presas em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. Então, daqui a pouco, nós vamos trazer detalhes da operação desencadeada pela Polícia Federal em Itajaí. Foram apreendidos pés de maconha. Já, já, os detalhes pra você. Só que antes eu tenho um recado. Vocês sabem que no Imperatriz o preço é sempre bom. Mas tem dias que fica ainda melhor. Veja só as ofertas e os precinhos que o Imperatriz preparou para você nesta terça-feira. Tem massa a bom gosto? Espaguete ou parafuso, 500 gramas, só R$ 1,59. Lava-louças, girando o sol, 500 ml, só R$ 1,09. Coxas e sobrecoxas congeladas, canção, pacote o quilo, só R$ 4,48. A chocolatada nesse calça, cheio de cento de gramas, só R$ 9,59. Banana caturra ou laranja peruquilo, só R$ 0,89. E você quer fazer o seu dinheiro, vender ainda mais e encher o carrinho? Então conheça o cartão Imperatriz. Vá até uma de nossas lojas ou ligue 0800-722-5200. Cartão Imperatriz é simples, rápido, fácil e com muita economia pra você. E já já você vai ver, a Polícia Militar prendeu mais de um quilo em meio de maconha. Todo o material estava, foi encontrado em um terreno. E mais três mortes registradas em menos de 24 horas. Nas BRs, nas rodovias federais que cortam Santa Catarina. 71 habilitações foram retidas em uma operação conjunta em Balneário Camboriú. E ainda, uma operação realizada agora, nesse momento. Reúne policiais militares de diversos batalhões em uma comunidade aqui de São José. Já já os detalhes ao vivo pra você. E você vai acompanhar também outras informações do nosso estado. As notícias que enfrentaram Santa Catarina. A sequência no Brasil, gente. De volta já já. Depois, até volta. De volta na tela da Band com você. Participe conosco, interaja com a nossa produção. Participe com a gente. Basta curtir a nossa página do Facebook, www.facebook.com.br BrasilGenteSC. Ou coloca lá em cima na página de busca BrasilGenteSantaCatarina. Não vai poder acompanhar, interagir conosco, mandar a sua mensagem, seu vídeo, sua foto. E a nossa página, mais de 2.400 as pessoas já curtiram. Seja você também amigo da nossa produção. E você também pode mandar um WhatsApp pro programa. Coloca pra nós aqui o WhatsApp do programa, é o 48. O número pra você anotar. Se você não é aqui da região da Grande Florianópolis, você pode mandar fotos, vídeos. E também fazer denúncias e reclamações. Vamos tentar fazer do WhatsApp um elo entre você, a sua comunidade, a sua cidade, a população aí do seu bairro, com o poder público. Tá certo aí, ó. 4898409457. Tem na tela pra gente. Vamos ver se tem algum WhatsApp melhor ali, com relação a algumas mensagens. O pessoal tá abrindo pra gente, pra dizer que o pessoal tá mandando bastante abraço. Então, pessoal, abraço não, mas tem umas fotos, tem alguns dedos. Boa tarde, né, Adel? Assiste todos os dias o Brasil, gente. Principalmente Santa Catarina. Gostaria de comunicar que estou há três meses esperando um atendimento de odontologia na Policlínica de Campinas, em São José. E até agora nada, por gentileza. Se você poderia me ajudar, segue foto da requisição. Poxa, prefeito Adelieira Dalponte, secretário do município de São José, secretário de Saúde. O pessoal tá cobrando ali. Abre a requisição, abre ali a primeira. Vamos abrir, tá aí a requisição do exame realizado na Policlínica de São José. O pessoal pedindo aí uma maior agilidade no atendimento à saúde no município de São José. Quem sabe a gente não consegue dar uma priorizada. Vamos lá, vamos pra próxima. Qual é a próxima? A próxima aí. A primeira ali, o que é que tá escrito grato ali? A primeira, a primeira lá em cima. Lá em cima, lá em cima. O que é que tá grato? Nada é... Nada é vontade. Gostaria de deixar minha indignação, pois fiquei sabendo que o nosso governador pode retirar dos professores a licença-prêmio. Ficando que é injusto. O povo paga... Pergunta se o professor trabalha 30 anos sem receber o FGTS. E o senhor ganha aposentadoria vitalícia. É justo isso? É verdade, né? O professor, ele recebe esse benefício porque não tem o FGTS. Mas aí o governador pode se aposentar com a aposentadoria vitalícia. E não é justo realmente. Olha, aí é o tiroteio da Chico Mendes. O pessoal nos mandou as imagens daquele tiroteio que nós registramos e mostramos ontem. Mais um tiroteio na Chico Mendes. Que aconteceu aí o resultado. Um jovem acabou sendo morto. Tá certo? Daqui a pouco tem um outro WhatsApp ali que o pessoal me mandou da rua. Eu acabei dando uma olhada, mas daqui a pouco a gente mostra. Tá certo? E olha, três mortes foram registradas em menos de 24 horas nas BRs que cortam Santa Catarina. Cada um dos acidentes em uma das rodovias diferentes. Para coibir a imprudência dos motoristas e o excesso de velocidades, a embriaguez ao volante, a Polícia Rodoviária Federal tem desencadeado operações em conjunto com policias militares e também guardas municipais. Você vai ver esses acidentes e essas operações agora na Pela da Band. Em menos de 24 horas, a Polícia Rodoviária Federal registrou três graves acidentes nas rodovias que cortam o estado. Em Mafra, em Campos Novos e também em Ascurra. Em Mafra, dois veículos acabaram batendo depois que um deles perdeu o controle na pista. Uma pessoa morreu. Na região de Ascurra, na área de Plumenau, na BR-470, um motociclista de apenas 21 anos, após perder o controle da moto, caiu na pista e foi atropelado por um caminhão. Já em Campos Novos, um outro acidente grave, envolvendo também uma carreta. Agora a polícia investiga as causas desse acidente. Pelo menos, por enquanto, em dois deles, a imprudência foi a causa. No primeiro deles, do veículo que acabou saindo da pista e ao retornar bateu de frente com outro carro. E o motociclista também, que acabou caindo na pista, o que mostra uma certa imprudência, Graziano. Exatamente nada. O que a gente nota é imprudência e falta de conhecimento, falta de habilidade. São as duas situações. Então, é um comportamento emocional errado do motorista, que acaba se arriscando, anda pelo acostamento, entra na rodovia muito rápido, não verifica a vinda de um veículo, principalmente quando é caminhão, que é um veículo pesado, que dificilmente ele consegue frear. E também a questão de falta de habilidade. Então, as pessoas têm que ter habilidade técnica para dirigir e têm que ter um comportamento emocional tranquilo para estar hoje em uma vila transitando. Não se sabe ainda as causas do acidente em Campos Novos, né? Não, não temos ainda certeza absoluta. Todas as informações, tanto do motorista do caminhão quanto de testemunhas, é que o veículo Gol, ele invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com a carreta. Agora, o que chama a atenção da Polícia Rodoviária Federal são as operações que vêm sendo realizadas. Por exemplo, para coibir essas imprudências, durante o fim de semana, em várias regiões do Estado, foram realizadas blitz. Mas em uma delas, o número de habilitações apreendidas chamou a atenção. Foram 71 carteiras retidas. Três pessoas flagradas, dirigindo embriagadas. Outras duas conduzidas por posse de entorpecentes. Um número expressivo de carteiras apreendidas por vocês, Gregorio. Exatamente, Nath. 71 motoristas flagrados, dirigindo embriagados, na região de Balneário Camboriú, na madrugada de sexta para sábado. E desses 71, três foram presos porque o nível de alcoolemia estava extremamente alto. Além dessa questão da droga que você colocou bem, um mandado de prisão em aberto. Então, o que a gente vê é que, à noite, o risco de se transitar é muito grande. Ou seja, essas operações, elas devem continuar. Não só da região da BR-101, mas 470, 280, 282, 160. Exatamente, nós temos as operações rotineiras nos nossos postos de fiscalização e nós agora estamos fazendo operações pontuais naqueles locais onde temos o maior número de problemas. Realizamos aqui na Via Express, foi outra operação de sucesso na entrada da ilha de Florianópolis, 46 motoristas bêmatos e agora em Balneário Camboriú, 71. Um número que realmente chamou a atenção, uma quantidade absurda. Sempre com parceria da Polícia Militar e também das guardas municipais. Exatamente, a Polícia Militar é uma parceira de sempre, uma instituição que a gente admira muito e as guardas municipais estão fazendo um trabalho fantástico. Aí o inspetor Graziano da Polícia Rodoviária Federal, sempre com o apoio da Polícia Militar e dos guardas municipais. Aqui em Florianópolis foi uma operação que algumas pessoas teimaram em criticar. Eu até conversava com o Graziano e eu soube que um oficial da Polícia Militar criticou essa operação. Eu queria desafiar aqui esse oficial que criticou essa operação, porque ele como oficial que gerencia a segurança pública, como ele pode ser contra uma operação que visa coibir os motoristas infratores que trafegam nas nossas estradas, rodovias, ruas e avenidas, embriagados, em posse de drogas ou criminosos. Porque quem não deve, não teme. Eu costumo dizer aqui, se você é um cidadão de bem, que respeita as leis, paga o imposto que já é caro do seu carro, você não tem por que temer nenhuma blitz, nenhuma fiscalização. Afinal de contas, quem circula durante a noite ou durante a madrugada pela cidade está em momento de diversão, de lazer. E ficar meia hora, uma hora, 20 minutos parado para passar em uma blitz é uma garantia de segurança para ele, para a família, para a namorada, para a esposa, para filhos ou quem quer que esteja com ele no carro, seja ele amigo, parentes. A pessoa que está circulando, ela simplesmente quer segurança. Ou você prefere sair de um bar, lanchonete, restaurante ou qualquer que seja o local e ser abordado por criminosos, ser vítima de um sequestro relâmpago, vir a ser morto, se estiver com a namorada, esposa ou filha, ser sequestrado, ver a sua parente ou qualquer pessoa que esteja do seu lado ser estuprada pelos criminosos e aí sim você vai clamar por segurança, por justiça, por policiamento nas ruas. Essas ações, elas coibem os infratores, os bandidos, os violentos armados. Criticar a ação da polícia que visa garantir a segurança é dar o aval para que os bandidos continuem circulando pela cidade. Não dá para permitir que a gente continue convivendo com cenas como essa, de imprudência no trânsito, de violência, de mortes, de crimes, de assassinatos. 71 carteiras de habilitação, 71 carteiras de habilitação apreendidas, 3 pessoas flagradas, presas, conduzidas, por causa do teor de alcoolemia, acima do permitido que é só a retenção, mais 2 por condução, por possuir drogas. E ainda tem gente que critica quando a polícia faz uma ação. Aliás, ontem eu recebi uma mensagem de um cidadão que hoje eu fiz questão de ligar pessoalmente, o código diário aqui, está no WhatsApp, é 47, que ele diz que eu defendo as autoridades policiais, muito pelo contrário. Eu defendo as ações que visam garantir a segurança do cidadão de bem. Ele me chamou de puxa-saco, muito pelo contrário. Eu defendo que o cidadão de bem que paga os seus impostos, que ele mereça ter a segurança, e que os policiais que trabalham, que arriscam a vida, também mereçam o reconhecimento. Para quem não sabe, Santa Catarina tem o terceiro pior efetivo do país em policiais militares. O policial civil é o que mais recebe negativamente em relação a outros policiais. Ou seja, tem um salário mais baixo. E aí você vem me chamar de puxa-saco. Nós temos o efetivo defasado, concursos públicos realizados onde a segurança pública não chama esses concursados. E aí você me chama de puxa-saco. Por eu defender o interesse de uma população, o meu, o seu, o nosso, eu só estou aqui fazendo o papel de cobrar. Eu também pago imposto como você, eu também cobro e também sou vítimo. Agora, criticar as ações da segurança pública para garantir a nossa segurança é inadmissível, principalmente quando parte de uma autoridade, seja ele da reserva ou não. Afinal, a segurança é de todos nós. E quanto mais polícia nas ruas, quanto mais brintes sendo realizadas, menos bandidos vão estar circulando. Menos criminosos, menos infratores, menos motoristas embriagados. Agora, o dia que essa autoridade for vítima de um acidente de trânsito, aí sim, ele vai cobrar de que o motorista estava embriagado, de que o motorista estava dirigindo em alta velocidade, de que o motorista perdeu o controle, de que o motorista acabou provocando um acidente que vitimou um inocente. Ah, aí vai cobrar a justiça. É impressionante, né? O cidadão de bem não tem medo da polícia. O cidadão de bem não tem medo das ações policiais. O cidadão de bem, ele não está nem aí para a blitz realizada e ficar meia hora parado para revistar o carro dele. Porque ele sabe que ali a polícia está fazendo para garantir a nossa segurança, a nossa circulação, o nosso direito de ir e vir. E hoje, nós não temos. E não por causa das ações policiais. Por causa dos bandidos, dos criminosos. Estão nos cerceando o nosso direito à liberdade. Porque aquele que não sabe, hoje nós vivemos atrás das grades, nas nossas casas, nos nossos apartamentos. O bandido está solto na rua. E olha, na manhã de hoje, a Polícia Federal de Itajaí comprou mandados de apreensão e busca em toda a região. E o resultado das investigações foi o recolhimento, por exemplo, sete pés de maconha, prontas para serem colhidas. Quer ver só? Direto de Itajaí. As investigações que começaram há uma semana chegaram até uma pessoa na cidade de Camboriú que importava sementes de escante da Holanda. A planta é uma espécie de maconha cultivada em estufas com tecnologia hidropônica. Plantação em água, como ocorre em algumas espécies de alface. Ao todo, sete pés foram recolhidos da casa do acusado. Ele prestou depoimento na delegacia de Itajaí e vai responder um termo circunstanciado. Durante a operação, o cão varejador da Polícia Federal auxiliou nas buscas pela droga. É comum as pessoas encomendarem esse tipo de semente no exterior e ela vem escondida. Então, os correios acabam efetando a entrega. Nós identificamos ele, como já identificamos outras pessoas, mas no caso dele, o lugar onde ele morava e algumas circunstâncias, algumas características indicavam que ele tinha uma plantação um pouco maior de maconha. Mas no final, ele tinha uma plantação apenas para consumo. Já conversei com ele, já ouvi. Quando nós chegamos para cumprir o mandado na casa dele, inclusive já identificou de pronto onde estavam as mudas. Então, um cumprimento normal de mandado de busca. No caso dele, ele de fato foi enquadrado apenas como usuário. Então, o artigo 28 da lei de combate às drogas. Mas um traficante pode receber uma pena de 5 até 15 anos de prisão. Desde que ele forneça um entorpecente ou venda, mas enfim, forneça qualquer título a outra pessoa. Interessante como os canis têm dado resultado positivo, né? Tanto na Polícia Federal, está aí o resultado da operação. A gente vê o cão da Guarda Municipal dando apoio às ações da Polícia Civil, os cães da Polícia Civil, cães da Polícia Militar, desse trabalho desenvolvido no combate às drogas. E o resultado tem sido mais que positivo. Um outro detalhe dessa operação, ontem você se lembra que nós mostramos aqui em Florianópolis um cidadão que foi apreendido na casa dele pés de maconha, embalagens prontas já para a venda, os tabletes de maconha de mais de meio quilo, quase um quilo, e as sementes importadas. Eu ainda falava que não eram as sementes importadas, mas um caso que começou com a investigação dessas sementes sendo importadas para Santa Catarina. Cidadãos que acabam comprando pela internet, o material é encaminhado pelos correios, e aí começa o monitoramento por parte da polícia. Tudo a partir da descoberta nos correios de que nas embalagens estão sementes de drogas para serem comercializadas. E nesse caso eu falei maconha, skank, que tem um poder muito maior. O THC é maior do que a maconha comum vendida e comercializada nas ruas. O teor de THC, ele sendo muito maior, o consumo dessa droga é mais viciante e o preço dela acaba sendo maior no mercado. E algumas pessoas acabam produzindo para consumo próprio, conforme disse o delegado, sabendo que o preço dessa droga no mercado dele, ele é muito maior. Mas está aí o trabalho da polícia em apoio dos correios na investigação que acabou descobrindo que essas drogas eram encaminhadas para Balneário Camboníaco. E falando em operações que envolvem policiais federais, equipes do FBI, a Polícia Federal Americana, estão no Brasil para investigar o desaparecimento de uma jovem, de uma criança, perdão, aqui de Santa Catarina. E hoje está chegando a Santa Catarina técnicos do FBI, que vão à região de Jaraguá para colher DNA da mãe da criança desaparecida há mais de um ano, a menina Emily. Ela estava junto com o pai. O pai foi encontrado morto dentro de um veículo carbonizado. A menina simplesmente desapareceu. Mais um mistério para a polícia. Coloca no mar. Um desafio para a Polícia Civil, especificamente para a Delegacia de Pessoas Desaparecidas e da Comarca de Jaraguá do Sul. Há mais de um ano, as buscas por essa menina, Emily Anacleto, continuam sem pistas. Há um ano e mais de um ano, policiais aqui da Delegacia de Pessoas Desaparecidas, policiais de Jaraguá do Sul e de Santa Catarina, buscam respostas de onde estaria essa menina. O carro em que ela e o pai estavam foi encontrado, carbonizado, e o corpo do pai encontrado dentro do veículo, sem vida. A menina sumiu sem deixar pistas. De lá para cá, policiais da Delegacia de Pessoas Desaparecidas trabalharam em busca de respostas, em busca de pistas. Onde estaria a criança? Onde estaria a menina? Já que ninguém deixou nenhum recado. Nada foi encontrado. A única coisa que a polícia tem é um inquérito, que até agora está sem resposta e ainda não foi concluído. Só que hoje, pode começar uma nova história e um novo capítulo do desaparecimento dessa menina. É que o corpo de uma criança foi encontrado em um estado, nos Estados Unidos. A polícia não encontrou a identidade dessa criança, quem seriam os pais, ou até mesmo o nome. sabe-se apenas que o corpo estava em decomposição. Com a semelhança com a Emely, o agente do FBI chega hoje a Santa Catarina para recolher o DNA da família materna, ou seja, da mãe da Emely, para ser mandado aos Estados Unidos e lá ser feita a comparação através de DNA. Ou seja, um novo passo, um novo capítulo nessa história, Márcia, que até agora não tem resposta. Não, nada. A gente, todas as informações que chegaram à delegacia de Jaraguá, à nossa delegacia, eles são devidamente checados. Então, a polícia civil não está aqui para achar se isso pode ser uma coisa muito esdrúxula ou não. Nós vamos investigar a situação. E a polícia americana achou por bem fazer o teste de DNA. O que levou a polícia americana e a justiça americana a decidir pelo encaminhamento do DNA da família aqui do Brasil aos Estados Unidos é a semelhança que existe entre as duas crianças. Nessa primeira fotografia aparece a Emely. Já nessa outra, já duas fotos, a da esquerda é uma vantagem feita por computador com base nos restos mortais da criança encontrada morta. Na foto ao lado, a foto verdadeira da Emely. Olhando como nós, por exemplo, parece não ter muita semelhança, mas se pegar muito bem, apesar que é uma montagem, existem características semelhantes, não é? Existem. Existem alguns traços semelhantes e claro que nos Estados Unidos há a investigação em andamento e coisas que a polícia de lá não nos abriu. Isso é segredo da investigação. Então, o policial, especificamente o policial que está com esse trabalho lá, nos pediu as fotos da Emely e principalmente o DNA. Quando que deve ser recolhido esse exame do DNA, Marcia? Amanhã. Amanhã às duas horas estaremos em Jaraguá com o Filipe, que está chegando aqui em Florianópolis para fazer esse trabalho. Ou seja, é um passo importante. Pode ser negativo, pode ser positivo. O importante é descartar qualquer possibilidade. Exatamente. E se alguém tiver alguma outra informação, porque outras foram checadas na sexta-feira passada, a gente se dirigiu a uma cidade aqui próxima, onde pessoas falaram que viram a menina muito... a semelhança realmente era muito grande, mas foi descartado qualquer possibilidade de ser a Emely. Se qualquer uma das pessoas que estão ouvindo a gente ver ou achar que é a Emely, entre em contato conosco, com o Jaraguá ou com a sua delegacia próxima. Olha, é impressionante, né? Mesmo sabendo da dificuldade que é para entrar nos Estados Unidos, principalmente com uma criança, viajar, e no estado do Massachusetts, também, é um estado onde a lei é muito rígida, aquela região de Boston. Eu até conversava com a Márcia, não acredito, não acredito que seja a Emely. Essa aqui é uma reconstituição computadorizada, através dos restos mortais, foi feita uma análise de que a criança poderia ser assim. E aí a semelhança bate com a Emely. Mas eu não acredito muito que seja, tomara que venha a ser, para que seja dada uma resposta, para acabar de vez com esse mistério, mas, infelizmente, não creio que seja. Agora, é assim que funciona, né? Nos Estados Unidos, e esse respeito que tem, né? Pelas polícias com investimento. Estão mandando agentes de Brasília para cá, para ver, checar, investigar, vão gastar com o DNA para tentar dar a resposta. É esse tipo de investimento que a gente quer na segurança, né? Para que a polícia tenha esse respaldo. A gente costuma dizer, né? Ter todas as condições de viajar, ter todas as condições de investigar, ter todos os subsídios necessários para dar a resposta à sociedade, com base em DNA, com base em material coletado, com base em investigação. Tomara, né? Que um dia, venhamos a ter todo esse aparato à disposição das nossas polícias. Seja ele pessoal, seja ele de equipamento, seja ele na nossa perícia, no Instituto Geral de Perícias, no Instituto Médico Legal, que é através de todo esse conhecimento, de toda essa técnica, de toda essa tecnologia, a gente vai conseguindo desvendar muitos mais crimes e dando muito mais respostas à sociedade. Tomara que esse caso, ele seja solucionado. Quissá, se for a menina, uma pena que o corpo teria sido encontrado em uma praia na região de Massachusetts, no estado americano, que fica acima de Nova York, praticamente na divisa com o Canadá. Senão, os trabalhos vão continuar da polícia de Santa Catarina para desvendar esse mistério. E olha, a polícia militar encontrou maconha enterrada e também dinheiro em uma mega operação no sul do estado. Vamos dar uma olhada direto à Criciúma. Os policiais estavam fazendo rondas no bairro Tereza Cristina quando perceberam um rapaz indo em direção a um terreno baldio. O homem não foi encontrado, mas os policiais acharam no local um quilo e meio de maconha enterrada, já embalada para venda, junto com a droga, havia dinheiro e uma balança de precisão. Depois foram feitas buscas na casa ao lado onde a polícia prendeu o mais entorpecente e uma pistola com munição. Uma mulher que estava no interior da residência foi encaminhada à delegacia para prestar depoimento. Numa casa abandonada, os policiais também encontraram uma espingarda calibre 22. Outra balança de precisão, um carregador de pistola e dois rádios transmissores. Um belo trabalho desencadeado pelos policiais militares do nono batalhão em Criciúma comandados pelo coronel Fraga, o comandante do Centro de Operações da Polícia Militar durante muito tempo, amigo de todos nós da imprensa aqui, uma pessoa carismática, uma pessoa muito querida por todos. Boa sorte no comando do nono batalhão. O coronel Cabral acabou saindo já. Cabral também que fazia um belo trabalho e Criciúma conheceu desde quando era capitão Cabral na época dos Jogos em Criciúma. E está aí o trabalho de inteligência dos policiais militares. O policial por terra com imagens aéreas dando suporte na ausência de um helicóptero para dar esse apoio aos policiais militares o uso da tecnologia. Essas imagens foram feitas através de um drone para flagrar a ação e principalmente identificar o local onde as drogas e o dinheiro estariam enterrados. Um belo trabalho que os policiais militares mais uma vez reiteram do nono Cicúma no sul do estado. Está aí o trabalho dos policiais e principalmente dessa ação desencadeada pela polícia em Santa Catarina. Daqui a pouco nós vamos trazer mais informações para você das operações que estão acontecendo de um caso que aconteceu em Criciúma em Laguna. Olha só o detalhe um assalto um bandido na hora em que estava sendo rendido ele acabou na briga e na conclusão mordendo a orelha da atendente chegou a arrancar um pedaço e ainda cortou o cabelo da jovem só que ele acabou sendo pego e para não apanhar mais ele se fingiu de morto. Você vai ver as imagens já já na reportagem de Juan Todescate tem outras informações para você da operação que está acontecendo agora em um bairro de muita vulnerabilidade aqui no município de São José na Grande Florianópolis onde policiais de diversos batalhões estão fechando o cerco. Já já eu trago essa reportagem na tela da Band para você muito mais informados. Gente, volta rapidinho em três minutos. agora vamos mudar de caminho e falar de um transporte inteligente, econômico e prático de verdade? Então você já sabe vamos falar da Honda Bis o sucesso de vendas da Honda. A Honda Bis é famosa por ser muito econômica e gastar pouquíssimo combustível. Agora vamos ser sinceros nos dias de hoje a palavra economia é muito bem-vinda não é? Além disso vou te dar outros bons motivos para você comprar a sua Honda Bis ela é semiautomática muito fácil de pilotar e tem o maior porta-objetos da categoria você consegue carregar até pequenas compras do porta-objetos da Honda Bis já imaginou tudo que você consegue fazer numa Honda Bis? Não tem mais essa de distância tudo vai ficar perto e para você não ficar com nenhuma dúvida a Honda Bis está em promoção das concessionárias Honda com uma entrada de R$ 781 mais 50 parcela de R$ 249 cabe no seu orçamento são apenas R$ 9 por dia é isso mesmo é a Honda Bis por R$ 9 por dia você já sabe o momento tem que uma Honda legal e agora vamos ao vivo falar com o comandante Gesser do 7º Batalhão da Polícia Militar onde nesse momento ele está coordenando uma mega operação em um dos bairros de maior vulnerabilidade no município Coronel boa tarde tudo bem? Boa tarde Nader boa tarde o telefone da Bande nesse momento eu queria que o senhor falasse dessa operação que vocês estão desencadeando aí na região aonde que é essa operação comandante? Pois é essa operação está sendo desencadeada pelo 7º Batalhão com apoio do Batalhão de Choque onde estamos aí com 25 policiais lá no bairro José Mitro dando um atraque ali na região do Morro do Boa Vista onde tem sido um ponto disputado pelo tráfico de drogas Comandante essa operação foi desencadeada devido a que? Comandante Exatamente alguns meliantes aí estavam trocando tiros entre si e a polícia militar foi acionada e está dando aí a resposta porque esse tipo de ação de prática não pode existir então eles que vão procurar outro lugar Estamos com imagens ao vivo de São José na Grande Florianópolis você vê imagens do helicóptero Águia na tela policiais militares fazendo abordagens nas ruas na região do Mato ali em cima próximo na divisa com o Biguassu tem algum mandado de busca algum mandado de prisão comandante ou é apenas essa busca feita em várias regiões principalmente buscando drogas e armas Não, positivo esses são os objetivos principais onde entre eles também está o de dar paz e a tranquilidade à população local muitas pessoas de bem ali trabalhando residindo naquele bairro e a polícia militar vai se fazer presente em todo momento quando for chamada e sentir que a situação está querendo sair da normalidade policiais do Pelotão de Patrulhamento Tático Pelotão de Choque policiais do Batalhão Aéreo mais policiais da Companhia da ROCAM e policiais do 7º Batalhão é isso? É positivo a ROCAM é do 7º Batalhão o PPC é do 7º Batalhão também estamos aí com o apoio do Batalhão de Choque duas guarnições Batalhão de Choque o comando lá nos atendeu prontamente assim como também o apoio do Águia da Polícia Militar tá certo comandante nós estamos lá acompanhando todas as informações buscando imagens e amanhã a gente dá a resposta com todo o material desta mega operação parabéns por essa ação polícia na rua ostensividade dando a resposta à sociedade obrigado parabéns positivo é isso aí mesmo tá aí o comandante Guerser do 7º comandante Guerser do 7º Batalhão da Polícia Militar falando ao vivo aqui na tela da Band dando a resposta a população pedindo policiamento e a polícia dando a resposta nas ruas do bairro José Nitro e na região de São José aqui na Grande Florianópolis e amanhã você vai ver o resultado dessa mega operação que reúne o batalhão aéreo da Polícia Militar policiais do batalhão de choque rondas ostensivas motorizadas do 7º Batalhão e policiais do pelotão de patrulhamento tático do serviço de inteligência e das companhias que trabalham ali na região de São José aqui na Grande Florianópolis um cerco fechado no município de São José para coibir principalmente o tráfico de drogas o tráfico de armas e também os criminosos que vinham inibindo a população de bem assustando e causando medo em toda a região e uma mulher foi feita refém na noite de ontem em uma farmácia em Laguna no sul do estado olha o detalhe o bandido usava uma vaca e aí teve uma reação no mínimo no hesitada ao morder a orelha da mulher que precisou levar 30 pontos para recuperar um pedaço da orelha quem traz mais detalhes desta ocorrência é o repórter Juan todo descarto Juan a tentativa de assalto foi registrada no início da noite de ontem em uma farmácia de Laguna uma mulher de 36 anos foi feita refém por um jovem de 20 que utilizava uma faca para ameaçar a vítima a mulher reagiu e desarmou a assaltante mas acabou sendo ferida com uma mordida na orelha populares perceberam a ação do criminoso e entraram no estabelecimento eles agrediram o rapaz que para não apanhar mais acabou fingindo estar morto o assaltante e a vítima foram encaminhados ao hospital de Laguna a mulher precisou levar mais de 30 pontos para recuperar o pedaço da orelha que foi arrancado pelo criminoso já o rapaz recebeu o atendimento e foi preso o antodescate de Tubarão para o Brasil urgente Santa Catarina obrigado Juan pelas informações eu sei que eu vou pedir em cima do laço mas volta a imagem dele no chão deitado com as mãos assim com as mãos assim naquela cena que ele aparece com as mãos assim tem uma outra também tem uma outra saída bem na frente mas tem uma outra também para dar o rapaz ali 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 ele não está morto não rapaz podia ter deixado a imagem sem a necessidade da tarde apesar que tem muito sangue no seu fim de tarde eu sei que tem muita criança que vê o Brasil urgente principalmente nesse período de férias então respeito a muitas crianças a muitas famílias a gente acabou fazendo com que a imagem a gente fica assim um pouco turva mas o bandido está ali ele está se fingindo de morto de olhos abertos para não continuar apanhando há mais uma camassada de pau merece não merece Daniel Fernandes está comigo da linha ô Daniel boa tarde tudo bem boa tarde nada boa tarde para quem está acompanhando o Brasil urgente deixa eu aproveitar mandar um recado para o pessoal de Joinville o nosso sinal ele está oscilando então às vezes cai às vezes não volta às vezes cai não volta pedir desculpa tem muita gente assistindo e mandando um recado aqui no Brasil gente então já de antemão pedindo desculpa para toda a comunidade de Joinville teve um assalto agora há pouco em Joinville não é isso Daniel? tem andamento agora nesse momento na zona sul da cidade de Joinville aliás um assalto duplo ficando abusado aqui o pessoal Daniel rapidamente eu estou com imagens aqui agora o pessoal da produção me coloca já na tela aqui as imagens do atendimento a um acidente que acidente foi esse? esse capotamento aí foi uma ocorrência na zona sul da cidade de ontem a VTR em rondas preventivas aí na Copacabana Anader reparou com um veículo aí com elementos de atitude suspeita quando eles viram a VTR eles fugiram em alta velocidade houve uma perseguição imediatamente a viatura do 17º já acionou também apoio de viaturas do 8º Batalhão e ali próximo ao centro da cidade acabaram capotando o veículo esses elementos aí que estavam muito em alta velocidade e se perdendo na cruz e acabaram capotando e os 3 elementos teve 2 maiores de idade e 1 menor aí dentro do carro apenas um aí teve ferimento foi levado ao hospital e depois a delegacia para os procedimentos no carro foi encontrado 4 pés e acabaram confirmando o tráfico de drogas no local aí na zona sul esse rei de parabéns conseguiram pegar os elementos aí e nada agora sim vamos lá vamos com a conta desse assalto que eu recebo a informação agora que traz detalhes desse crime que está acontecendo agora aí esse crime aqui o assalto foi um mercado na zona sul da cidade ali na rua João Ramalho a comunidade que estiver acompanhando o Brasil Urgente e passar detalhes através do 190 enquanto um elemento um mercado e a padaria ficou um de frente com o outro na vitrine eles pararam a moto no meio da rua um elemento foi e assaltou o mercado e o outro elemento a padaria subiram na moto se depararam com a viatura ainda da João Ramalho mas como estava na contramão ainda conseguiram fugir a moto a polícia acionou várias outras viaturas para o local para tentar fazer o seco mas até esse momento não foram encontrados os agentes dois elementos estavam encapuzados no momento do assalto praticaram esse assalto e a comunidade que viu essa movimentação agora entre em contato com o 190 e passe informação aí se a polícia está no local na vez Daniel tem mais 30 segundos para falar com você antes de botar aqui na tela os últimos whatsapps aqui que a Bruna está selecionando lá em cima afinal de contas o Coronel Coelho continua no comando do 8º Batalhão em Joinville com o respaldo da população e da tropa ou sai o Coronel Coelho? Olha, o Coronel Coelho fica graças aí a movimentação da comunidade fazendo apelo aí nas redes sociais fazendo todo esse trabalho aí que gostam do trabalho do Coronel Coelho fica no comando do 8º Batalhão informação que a gente tem não é nada ele teve uma reunião ontem à noite e acabou confirmando então a sua permanência no 8º Batalhão da Polícia Militar e como a gente comentou ontem no programa ele estava nessa ocorrência também no cerco policial aqui na área do 8º é, eu até vi ali na imagem que aparece o Coronel Coelho ali à noite, né? é, ele aparece em uma das fotos ali ele aparece aparece, é porque ali está cortado mas aparece em outra imagem aparece ele junto aos policiais junto à tropa durante a ocorrência toda ocorrência que tem prioridade o Coronel Coelho sai de sua residência e participa junto aí está aqui na imagem o Coronel Coelho junto com os outros policiais aqui, junto nessa ocorrência obrigado pela sua participação conosco aí, Daniel e boa sorte aí no trabalho aí amanhã alguma novidade em relação àquela investigação dos caixas eletrônicos da Univille? até o momento não tem novidades ainda mas a polícia tem algumas informações aí e algumas denúncias também da comunidade está trabalhando aí nessa ocorrência e com certeza aí a gente vai trazer mais detalhes no decorrer da semana aqui na área tá certo um abraço pra você boa tarde um abraço pra todos e até amanhã e policiais civis da divisão de investigação criminal de Palhoça e também da delegacia de Palhoça coordenada lá pelo delegado Cláudio Monteiro estão investigando e principalmente buscando a identificação de um corpo que foi encontrado morto um homem que foi encontrado morto o corpo foi encontrado durante a madrugada de hoje em Palhoça na região da Barra do Aririu o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e ainda segue sem identificação então você da região de Palhoça aqui na grande Florianópolis um homem foi encontrado na madrugada de hoje morto um corpo foi encontrado na região da Barra do Aririu em Palhoça se você conhece alguém que está desaparecido aí nas últimas 24 horas no município não deu informações teria saído de casa não retornou ou se tem informação desse crime deram sim para o 181 diz que denúncia da Polícia Civil ou o telefone 190 Batalhão da Polícia Militar de Palhoça 16º está trabalhando serviço de inteligência e todo o pessoal para tentar identificar quem é este homem que foi assassinado na madrugada de hoje na região de Palhoça aqui na grande Florianópolis e o Brasil gente dessa terça-feira vai ficando por aqui agradecendo o carinho da sua audiência da sua participação só lembrando que hoje tem Masterchef eu sempre chamo esse programa que para mim é o melhor programa da televisão brasileira para ver com toda a família é imperdível quem gosta de cozinhar assim como eu não pode perder hoje às 10h30 da noite na tela da Band tem Masterchef tá bom? logo depois do Brasil gente você tem mais informações de Santa Catarina no Band Cidade então fica ligado na tela da Band a gente volta amanhã e aí a gente volta amanhã